O que nós sabemos é que o salário médio em Portugal aumentou 8% e este valor é já descontado do efeito do volume. Ou seja, nós neste momento temos o nível de emprego em Portugal num registro máximo. Nunca em Portugal houve tantas pessoas a trabalhar, mas mesmo descontando esse acréscimo do volume, o salário em Portugal aumentou em média 8%. O Governo, no ano passado, teve a oportunidade de assinar dois importantes acordos para conferir estabilidade e segurança nos avanços em relação aos salários, quer o acordo de consultação social, quer o acordo de valorização plurianual dos trabalhadores da administração pública. Aquilo que eu vi a Secretária-Geral da CGTP assinalar e reconhecer é que há também avanços com este Governo e em particular com a Agenda do Trabalho Digno que entrou hoje em vigor e é uma agenda que fundamentalmente se foca no combate e na redução da precariedade e no incentivo e na dinamização do diálogo social. São duas premissas fundamentais para o Partido Socialista. A par disso, aquilo que posso também dizer é que o PS sempre esteve comprometido com o aumento de salários, veja-se o que aconteceu ao salário mínimo nacional desde que no final de 2015 o PS assumiu funções executivas no Governo de Portugal e bem, mas os salários e as pensões são fundamentais para o Partido Socialista. O PS está absolutamente comprometido com a valorização dos rendimentos em Portugal.